Eu vi que a sua busca pela internet é por uma Ranger branca. Será que é esse modelo que você está procurando? Aqui na Carro Multimarcas tem. É uma Limit 4x4 Tubo Digio 2020. Único dono com 71 mil quilômetros. Detalhe, esse carro, se você disser que viu o vídeo, tem aí um desconto de 12 mil abaixo da tabela. E essa Ranger está aqui. Carro Multimarcas em Sorocaba.